DJ WN E aí DJ GEM Que a mão tá aqui na faixa Areia, areia E a mãozinha lá, e a mãozinha lá Vai pro ali na capital Areia, areia, areia E elas com o pé na areia, no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Boição de camarão, iguarias E o toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet E vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um Pra mesmo você ter brocha E se alcançar do jet Vou sacar da lancha Todo fim de semana É festa na marina Ritmo brasileiro Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar, nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar, nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Em plena sexta-feira Paulinho me ligou Não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo Sem ter hora pra voltar Tá duas pisadas no pedal da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me ver uma dose de roia salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixar mais ricosos Me corte, grosso e fabulado Chutando areia, eu vou descalço Olha sereio bronzeado É, essa escolha dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens Me deixe sabe os olhos claros E se tiver solteiro Eu chamo ela pra sair Monta na garupa Garupa, hoje é desfi Fez em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Quarenta grau Só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa Caipora limão Mil motivos pra sorrir E nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas foi levando tudo que passou Olha a maré até do tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado e sensual Nunca imaginei Fora do normal Minha linda Mas que abra prima E que monaliza Oh Maravilha Dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquim Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe por irado Da mulata da sandália de prata A sereia samba no pro pirata Capizada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce um mais brama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Fez buruca na mesa E no repertório era de popular Se nós tem alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ Gem Quer mandar aqui na Foz